Olá, pessoal! Aqui é a Andrea Gil, do ateliê Andrea Gil Flores e Artes. E junto com a Drissol, hoje eu venho ensinar essa plaquinha aqui para vocês, tá? De tulipas. E hoje o material que nós vamos usar esses gabaritos de moldura, tá? Esse aqui é o M750, tá? E ele vem em vários tamanhos, muito prático, por sinal. Hoje nós vamos utilizar o maior, a parte maior. E vamos utilizar também o modelador meia margarida e o kit de tulipas, tá? Ele vem em três tamanhos, PMG, tá? Nós vamos utilizar os três, ok? Nós vamos começar pela plaquinha. Eu vou pegar a minha moldura e vou pegar um EVA de cinco milímetros, tá? Eu estarei utilizando na cor azul, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu vou pegar um palito e vou riscar no meu EVA. É super prático. tá? Ele... aí eu vou cortar, tá vendo? Ele deixa o... a marcação aqui, ó. Eu vou cortar nessa marcação... vou tirar o excesso de EVA aqui... vou tirar o excesso de EVA e vou cortar com a tesoura reta mesmo, tá? sempre com uma tesoura boa... o acabamento fica bom... aqui eu tô cortando rápido, mas em casa... vocês cortam devagar, tá? vocês cortam devagar, tá? pra não ficar a peça com acabamento ruim, tá bom? aqui... vou cortando aqui... tirar esse excesso... pronto... minha peça vai ficar aqui... essa aqui é a moldura, é onde eu vou trabalhar, ok? e pra começar nós vamos pegar a tinta PVA branca... eu tô usando essa... um pincel... como eu sempre faço na minhas... na minhas peças... eu sempre... dou... uma passada de tinta branca nela, tá? sem dó... vou passar por ela... pela... peça todinha... eu gosto desse... desse acabamento que dá depois no final, fica bonito... pode ser com um pincel pituar, que eu tô usando... pode ser com uma... uma trincha... tá? tanto faz... feito isso, eu vou pegar a minha tinta azul marinho... e eu vou... eu vou dar um... pegar um outro pincel... pode ser... um outro pituar... tanto faz... eu melei minha mão aqui... com a tinta... e... deixa eu ver se eu acho aqui... olha... eu vou usar esse aqui... tá? vou pegar um pouco de tinta azul marinho... e vou vir... passando na minha peça aqui, ó... sombreando... vou sombrear nela todinha... e aí... Ó, eu sombriei em volta dela todinha, tá? E agora eu vou vir com o meu pincel, esse aqui é o Line, é o da Condor, ó, o filete 0222, pode ser o pincel que você, pincel de ponta fina, né? Vou vir com a tinta branca. Vou pegar um pouquinho aqui, vou descarregar. E vou vir fazendo ponto de costura aqui, ó, na minha peça todinha, na ponta, tá? Eu estou fazendo primeiro, porque tem que secar. Aí, enquanto ela seca, eu vou fazendo as florzinhas, as tulipas, bom? Aí, você faz na peça todinha, em volta da plaquinha, esses pontinhos. Se quiser fazer de preto, também pode, com caneta, tanto faz. Preto também fica bonitinho. Quer outro eu fiz de branco? Essa aqui eu também vou fazer de branco, tá? Pronto, pronto. Feito isso, eu vou deixar secar, tá? Pra mim poder trabalhar. Enquanto vai secando, eu vou fazendo as outras... Eu vou fazendo as tulipas. Então, eu vou pegar a tulipa, eu vou demonstrar com essa daqui, a menor. Tá? Vou pegar um pedacinho de EVA. Esse aqui é de dois milímetros, tá? Vou pegar a minha chapinha, a minha sanduicheira, o meu ferro de passar, e vou deixar amolecer o meu EVA, pra mim poder modelar essa peça, tá? Ó, ela vai esquentando, e aí dá pra gente modelar. Eu tô usando a sanduicheira, mas vocês usam o que vocês estiverem acostumados, ok? Põe aqui e... Modelo. Certo? Vamos separar aqui um pouquinho. E vou pegar uma folhinha de... Um pedaço de EVA verde. E vou fazer a minha folha da tulipa, tá? Isso aqui é muito fácil. Não tem segredo. Pegou um pedacinho de EVA, e vou fazer assim, ó. Cortei desse lado, viro... E cortei desse lado, ó. Vai ficar assim a minha folha. Folha da tulipa. Então, eu tô com o meu molde aqui, ó. E agora eu vou pintar essas partes. Essas pecinhas. Eu vou passar tinta branca. Tá? Nas folhinhas também. Frente e verso nas folhas. Aqui, ó. Tá? Uma coisa muito importante, que eu não falei. Aqui, eu vou trabalhar com ela em aplique, tá? Por isso, eu não selei em volta, atrás. Quando você for trabalhar com ela no cachipô, que for aparecer atrás, aí vocês vão ter que selar, tá bom? Aqui não, porque aqui é um aplique. Então, não há necessidade. Certo? Então, aqui eu vou vir com um pincel, pituar, ou grosso, ou fino, que nem esse aqui que eu tô usando. Eu vou pegar a tinta. Aqui eu tô usando o vermelho vivo, que é esse aqui. Eu vou pintar as tulipas, que elas são abóbora, né? Então, eu vou pintar um vermelho vivo. Antes de cortar elas, eu venho, eu faço em volta, assim, ó. Eu vou pintando em volta. Tá vendo? Vou pintando em volta aqui, ó. Eu pinto tudo em volta. E aqui nesse friso, deixo bem mais forte. Ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa com essa. Vou pintar aqui. E aqui também. E no meio. E no meio. Tá? E agora, eu vou recortar. Aqui também, tesoura reta, eu vou pegar e vou cortar no friso. Lembrando que aqui é bem delicadinho, então, tem umas pontinhas. Ó, é só cortar no friso que vai dar certo. Ó, como não vai ficar, tá vendo? Aí, vou fazer com a outra também. Ó, as duas cortadinhas. A margarida, eu modelei do mesmo jeito, tá? Coloquei o EVA, esquentei o EVA, coloquei aqui, né? E depois, eu cortei no vinco. Eu fiz, eu pintei igual o da tulipa, tá? Do mesmo jeito, passei a tinta branca e passei a tinta vermelha. E aqui, no miolinho, eu passei tinta marrom, tá? Só no miolinho, tinta marrom, marrom escuro. Tá? Aqui, nas folhinhas, eu vou usar um verde. O verde que eu usei, tinta PVA, esse é o verde bandeira. Eu vou dar uma menadinha, eu vou descarregar aqui. E vou pintar assim, ó. Tô usando um pincel pituar, tá? E ela vai ficar assim. Eu pintei frente e verso, tá? Aqui também. Uma outra folhinha. Pronto. Tintei todas as minhas pecinhas. Eu vou agora esquentar a minha folhinha. Vou modelar. Olha, eu coloquei aqui. Só pra dar uma... Pra mim fazer o... Modelar ela direitinho. Pontinha. Eu quero a pontinha virada. Ó. Esquentou, eu venho aqui e faço assim, ó. Só puxo... Ó. Só puxo a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar... Sair entortadinha. Bom, feito isso... Eu vou pegar... Um pedacinho de EVA. Eu vou pegar um palito de churrasco, um palito de unha, ó. E vou enrolar esse EVA no meu palito. Porque eu quero... Eu preciso pra fazer o cabinho da tulipa. Tá? Eu vou pegar e vou enrolar. Aqui, ó. Vou encapar esse meu palito, certo? Encapei o palito. Vou cortar o excesso. E da mesma forma que eu fiz na folha, eu vou fazer no meu palito também, tá? Vou passar o branco. Ó. Vou passar o branco e depois eu vou passar a tinta verde, bandeira. A mesma que eu passei nas folhinhas. Tá? Agora eu vou montar as minhas tulipas. Então, aqui eu colei as duas folhas, tá? Colei o pauzinho que eu encapei e montei uma tulipa. Pro meu quadrinho, eu vou precisar de três tulipas com o cabinho, tá? É a pequena, a média e a grande. E mais uma pequenininha aqui que não vai precisar de cabinho, certo? Então, eu vou precisar de quatro tulipas pra montar o meu quadrinho, certo? E quatro folhas. Quatro folhas, tá? Aqui tem duas. Aqui tem uma. E agora eu vou montar essa. Vou montar essa daqui. Aqui, eu venho, eu dou uma cortadinha assim, ó. Pra poder encaixar no pauzinho aqui, ó. Eu vou colar ele aqui, certo? Eu passo cola aqui. E vou colar no pauzinho aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Aí, eu venho, vou pôr a minha folhinha aqui. Só que ela tá muito grande. Eu vou dar uma cortadinha nela, pra ela diminuir. E vou colar ela aqui. Ó. Vou passar cola aqui. E vou colar ela. Ó. Então, eu tenho três, tá? Pequena, média e grande. Aqui, eu vou fazer os poá. Vou pegar um palito, um... Pinta bolinha. Tinta branca. E vou fazer os poá. Ó. Vou fazer uns poazinho aqui. Ela vai ficar bonitinha, a minha plaquinha, certo? Pronto. Vou deixar secar. Vou pegar as minhas meia margarida. E a outra... E essa daqui também. Ela é pequenininha, mas... Ela não tem cabo, mas vai bolinha. Vai poar, né? Assim já vai secando. Ó. Isso. Aqui. E a meia margarida, eu faço uns poazinho no miolinho. Tá? Vou fazer mais três aqui, mas... Aqui. Aí, eu venho com o meu... Com o meu pincel aqui. Vou fazer... Um jogo da velha aqui. Tá? Bom. Feito isso... Eu peguei... A minha meia margarida... E peguei chinile. Chinile é esse aqui, ó. No site da Dersol tem pra vender. Tá? Eu peguei... Um pedacinho... Um pedacinho de chinile. Esse aqui é o verde. E colei... Colei aqui, ó. Atrás. Tá? Primeiro eu peguei o palito e enrolei o chinile aqui, ó. Enrolei... Ele vai ficar assim, ó. Uma minhoquinha. Aí, eu venho com a cola quente... Coloco aqui atrás... E colo... E colo... O chernile. Aí, ela vai ficar assim, ó. Dessa daqui, nós vamos precisar de duas. Tá? Duas meia margarida. Bom... Agora, nossa plaquinha... Vamos pegar a nossa plaquinha, porque... Agora, nós vamos... Trabalhar com... Musgo. Tá? Eu vou pegar o musgo... Esse musgo... É o musgo verde. Tá? Nós vamos pegar também... Cola quente. Eu vou vir aqui... Vou colar um pouco de cola quente aqui. Vou colocar aqui, ó. E vou... Colocar um monte de musgo. Ele faz sujeira? Ele faz sujeira, gente. Mas... Fica bonito. Entendeu? Depois o resultado compensa. Tá bom? Ele tá... Mas ele faz tanta sujeira? Faz sim, gente. Mas fica lindo. Né? A peça fica bonita. Pronto. Dá uma checalhada. Olha só. A sujeira que ele faz, certo? Deixa ele aqui. Agora a gente vai... Colar nossas tulipas. A tulipa maior... Eu vou colocar aqui no meio. Tá? Deixa eu pegar minha tinta verde. Vou passar aqui, porque esse aqui... Eu esqueci de passar a tinta verde. Esse aqui também. Pronto. Vou pegar a tulipa, vou... A maior, que ela vai ficar mais alta. E vou centralizar, vou colar ela aqui. Cola... Instantânea mesmo, tá, gente? Vou passar a cola... E vou... Colar ela aqui. Vou passar a cola aqui no cabo. A grande, eu já colei. Agora, eu vou colar a média. Aí, você vê, como vocês querem colar, né? Eu vou colar essa daqui... Aqui. Por aqui. Passar a cola. Olha. Já colei a média. Agora, vou colar a pequena. Esse aqui tá muito... Muito grande, esse cabo. Ó. Vou passar a cola. Ó. Pronto. Certo? Aí vem o fundo. Pronto. Colei o musgo, tá? Olha só como tá ficando. Tá vendo? Agora nós vamos... Colocar... Aqui não tem... Cabinho. Vou colocar ela aqui. O... Vai esconder o musgo, o esponde, né? Ó. Tem até mais uma aqui. Dá pra mim colocar ela também. Que eu fiz a mais. Aí eu vou colocar mais uma aqui. Pronto. Aí eu vou vir com as minhas... Meia margarida. Tá? E vou colocar uma de cada lado aqui. Aqui eu vou usar cola quente. Vou colar ela aqui. A outra aqui, ó. Pronto. Deixa eu chafalhar aqui pra sair o... Olha, gente. Como tá ficando linda. Eu sou apaixonada por essas tulipas. Lindos, né? Então, agora... Aqui eu tenho uns apliques de EVA. Olha. Tá? Eu vou colar na minha plaquinha. E aí, se tiver de MDF ou de biscuit, aí ficam à vontade, tá? Eu tô dando uma sugestão. Aí vocês usam a imaginação, aí a criatividade, né? E... Decore aí a sua plaquinha. Pode pôr uma... Lar doce lar, né? Pode colocar... Bem-vindos. Olha. Ai, gente, muito lindo. Aqui eu vou pôr uns apliques. Esse aqui é o da Lude. Da minha parceira. Aí vocês que decorem aí do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Olha. Aqui eu fiz um laço, ó. Eu fiz um laço de cetim. Um laço comum. Peguei a fitinha e fiz um lacinho. Aqui eu usei uma cordinha, tá? Aqui é uma florzinha de EVA, aquelas da China. E aqui é o aplique feito à mão da Drissol. Eles têm várias... É... Várias estampas. Olha. Tá vendo? Tem várias estampas. Eu vou colocar esse. Ó. Esse é branquinho. Aqui eu usei o estampadinho, tá? Aí eu fiz esse lacinho. E vou colar aqui. Ó. Pra decorar. A plaquinha. Tá bom? Agora aqui eu vou fazer dois furos. Ó. Vou fazer um aqui. Porque eu quero colocar a cordinha que vai pra pendurar. Olha. Fiz o furinho. E eu peguei um pedacinho de corda. Esse aqui é sisal, é... Só que esse aqui é o sisal amarelo. Peguei um pedacinho de corda. Você acha em casa de artesanato. É em casa de... É... Pra materiais de construção. Aí você vai colocando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu coloquei. Eu passei. Vou dar um nó. Dou um nó. Deixa eu tirar o excesso. E aqui eu... Quando chega aqui, ó. Eu vou pôr um pouco de cola pra prender. Olha. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Vou vir aqui. Vou enfiar. Onde eu furei. Vou furar de novo aqui. Porque... Não tá entrando. Quem tiver aquele furador, é que eu não achei o meu. Mas... Quem tiver aquele furador... De colocar ele, ó. E, sabe? Pode usar. Deixa eu pegar aqui. Tirar essa parte. É que aqui dá um pouquinho de trabalho, mas... Dá certo. Depois... Vou furar mais. Agora vai. Vou dar um nó. Puxo bem. Tiro o excesso. Coloco um pouco de cola aqui. Tirar esse... E... Tá pronto. É só... Vou dar o acabamento aqui. Pegar a tinta branca. E fazer o acabamento da minha peça. Certo? Fazendo aqui, ó. Vou fazer um jogo da velha. Nas minhas folhinhas. Quem não quiser fazer também, não... Não precisa, mas eu gosto. Certo? E pegar... Fazer... As bolinhas. Aqui. Vou feitar a minha plaquinha. Bom, nós terminamos. Tá? Eu espero... Que vocês... Tenham gostado. Porque é uma peça fácil. Dá pra vocês fazerem vender. Ganhar um dinhinho, né? E... Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Quem gostou, pode compartilhar. Dá uma curtida. E... Quem não... Não conhece o canal. Vai lá. Ver que tem bastante aulinha das outras professoras. Umas peças mais lindas que a outra. Tá? E... Curte lá a nossa página. Vai estar... Embaixo vai estar o link... Da... Dressol. Onde encontra o material. Tá bom? E o link da minha página. Beijo. E até a próxima aula.